Olá pessoal, vou mostrar para vocês hoje então a edição em Blu-ray de De Volta para o Futuro, lançado na França, edição especial de colecionador, mas que de especial não tem nada. Primeiro, explicando aí por que eu estou falando isso, que ela, vocês vão ver aqui os detalhes aqui da edição, ela é uma caixinha um pouquinho maior que um estojo normal, vou mostrar aqui para vocês aqui de Blu-ray, antes de abrir aí, mas já por aqui já dá para perceber que o acabamento é de última categoria, agora sim eu entendi por que a Universal cancelou isso na Alemanha e na Inglaterra, e fora isso, além de estar com o acabamento de última categoria, veio quebrada, uma rodinha, vocês estão vendo lá no fundo, uma das rodinhas quebrou no transporte, é uma miniatura que não é de nenhuma das marcas que a gente conhece aí, e o estojo com o box, com o Blu-ray está aqui dentro também, nessa faixa branca aqui nessa altura. Eu não sabia se eu enviava de volta ou não, resolvi ficar para abrir para mostrar para vocês como não se deve fazer uma miniatura de DeLorean, então vamos abrir aí, ver como é que é por dentro, e a miniatura principalmente né. ver como é que é isso aqui, até a caixa é ruim, já rasgou, ah não, nada a ver, olha só o que eu imaginava, vamos ver o estojo primeiro aqui, olha só, em francês né, e nem perto do mesmo acabamento da edição inglesa, tem relevo, vou buscar um pouquinho o foco aqui, pronto, tem relevo, mas o efeito tridimensional nem de perto né, vamos ver como é que é, o digipec parece ser o mesmo do Reino Unido, mesma coisa, mesmo discos inclusive com esse disco aqui meio granuladinho né, mesma coisa, a arte aqui atrás, também igualzinha, o livreto obviamente em francês, não em inglês né, vejam que então eles evitaram aqui, claro em inglês ó, a arte é a mesma né, e evitaram de mostrar, de colocar em francês aí o nome dos, em francês né, o nome dos filmes, então, só a luva ali que é diferente, vou colocar aqui de volta direitinho, pronto, a luva aqui que é diferente, o digi dentro é o mesmo, ó, meio toda fosca, nem de perto a qualidade e a apresentação da edição inglesa, tá, e agora vem, o maldito, a maldita miniatura, que é pesadinha hein, pesadinha, vamos ver aqui, ih, uma peça caiu no chão, ih, tinha mais uma outra coisa quebrada que eu não tinha visto, olha só aqui, rodinha quebrada, e aqui está a tosquice, por que que eu digo que é tosquice, por que é muito, muito, deixa eu ver se melhora a luz aqui, acho que assim fica bom, pronto, da pintura, e do acabamento, olha só isso aqui, mas é bem pesadinha viu, e aqui está a roda quebrada, quebrou no transporte, será que eu tento colar, ah, e a roda vem quebrada também, olha só, é essa peça que caiu ali, o pedacinho que caiu ali, isso é virado assim, nossa, vem quebrado mesmo, não tem como ser isso aqui, assim né, assim, deixa ele colar assim, vou tentar colar aí, para deixar pelo menos exposto na coleção ali, né, tudo muito mal feito, mal pintado, aí está aqui embaixo, olha só, Universal Studios, e pelo menos na França foi lançado né, vocês lembram bem, no Reino Unido, na Alemanha foi cancelada essa miniatura, por causa que a Universal lá não aprovou a qualidade da miniatura, não não sei se eu consigo pegar algum detalhe aqui, né, tem esses dois pinos aqui transparentes para dar a impressão que ele está voando né, mas, não sei não, não gostei disso, quase mandei de volta, só não mandei de volta para mostrar aqui para vocês hoje, olha só, então tá aí né, DeLorean francês com a trilogia de volta para o futuro em Blu-ray, quebrado, que eu vou ter que consertar agora, certo, valeu, obrigado a todos e até a próxima.